Música Bem-vindos ao Magicado para a Especial Dessa vez é bem especial Eu estou no meio das férias, estou viajando E todos os vídeos que estão indo ao ar nesse último mês Eles foram gravados já faz um tempinho Foi um trabalho gravar tudo de uma vez só Mas saiu o filme do Aquaman E eu precisava fazer um vídeo especial Um vídeo falando sobre ele, assistir o filme E falar sobre o que eu achei do filme Bem, posso dizer que eu gostei bastante Todos os filmes da DC, eles vêm cercados daquele medo Se o filme é bom, se o filme é ruim O que vai acontecer com o universo E ultimamente o universo da televisão está sendo muito mais legal Do que, muito mais bem feito, muito mais coerente Do que o universo cinematográfico Por causa de algumas escolhas estéticas E intervenções da própria produção Que não deixa levar a sério aquelas escolhas estéticas que foram feitas Mudanças de rumo que são feitas mais ou menos Eu acho que o Aquaman deu certo Porque ele teve tempo de absorver essas mudanças O James Wan, que é o diretor Ele teve tempo de absorver essas mudanças E aos poucos transformar o filme dele em algo mais próprio Eu acho que também a própria Warner Ela meteu a mão um pouco menos No trabalho do James Wan Deixando ele fazer o que ele queria fazer Ele também é um diretor de filmes de terror Conhecido por filmes de terror Então o pessoal estava meio com o pé atrás Ou que o filme poderia ser algo mais voltado para o horror E tal, ainda mais mexido com o abismo Ele faz uma referência ao Lovecraft Bem de leve E depois alguns monstros subaquáticos Até podem lembrar Inclusive a relação da Atlana A mãe do Aquaman E o pai dele, aquele faroleiro Ela tem alguma relação com um dos livros do Lovecraft Horror em Esmalte Que inclusive é referenciado Aparece a capa do livro Numa das partes Mas isso são poucas referências O filme essencialmente Ele não tem nada de horror Na verdade ele mistura um pouco de ação É um filme de ação É um filme de aventura E tem um pouco de romance E por que não comédia? Sabe uma das coisas que eu sempre falo Que eu não gosto dos filmes da Marvel Eu gosto dos filmes da Marvel em geral E no último ano eles foram muito bem Mas Até Pantera Negra Os filmes anteriores ao Pantera Negra Uma coisa que me incomodava muito Era a comédia O humor ficou cada vez mais forçado Nesses filmes Nos filmes da editora Marvel No Pantera Negra Eu acho que ele foi bem colocado Assim como no No último filme dos Vingadores Ou mesmo No Homem-Fumiga e a Vespa Que ele tem mais comédia Mas o próprio tom do filme Ele leva a isso Mas outros filmes como Thor Eu não gostei definitivamente E Doutor Estranho Está presente problemas E muitos outros Mas enfim Não é um vídeo sobre os filmes da Marvel Nesse filme da DC Nesse filme do Aquaman O James Bond Insere humor Em alguns pontos específicos Mas eles não prejudicam a trama Eles não Provocam uma Uma perda de De carga dramática Nos acontecimentos Que estão sendo mostrados Então Ele é muito bem pesado E isso Ajuda bastante Muita gente não sabia Se ia ter ou não Ligação com o grande universo DC Porque está meio nebuloso A gente não sabe Se vai ter continuidade As coisas ou não Ou vão ser multiversos Esse filme tem continuidade Pelo menos Uma fala do Aquaman Ou duas falas durante o filme Indica que ele Ele esteve com a Liga da Justiça Aquele O filme da Liga da Justiça Aconteceu E agora ele volta A ser aquele personagem Sozinho Dei Que é caracterizado Que o James Bond Está caracterizando ele A trama basicamente É a trama de um excluído Que poderia ter uma carga dramática Muito grande Mas o sarcasmo Do protagonista E do próprio ator Acaba Ajudando a gente A simpatizar Com o personagem Rindo de situações Que ele passa E rindo de situações Com ele Que ele mesmo Rir da própria Da própria miséria É uma trama simples É uma jornada do herói Básica Mas olhando mais de perto A gente enxerga Um Arthur Que faz pequenos salvamentos Pelo mundo Sem se envolver Sem querer aparecer na televisão E sem se envolver Com os Atlantes Embora sabendo da existência Dessa sua Dessa sua linhagem Linhagem de sangue azul Em determinado momento Ele é coagido A intervir Na situação Para evitar uma guerra global E a gente tem um grande trecho Que funciona muito bem Ao longo da narrativa De meio Uma coisa bem adventure Bem Indiana Jones Dele junto com a Mera Em busca de um Objeto sagrado Que vai dar mais poder Para o personagem Então a gente tem Conflitos familiares Quests de RPG Influências Bem fortes Do Indiana Jones E qualquer derivado dele O James Wan mesmo Fez declarações sobre isso Falando não só de Indiana Jones Como em busca por uma esmeralda A gente tem pitadas de romance Falando-se batalhas subaquáticas Completamente épicas Dignas de Senhor dos Anéis Inclusive Os cenários subaquáticos Lembram Aqueles cenários Do Senhor dos Anéis Que é um momento Onde a Terra-média Já foi muito grande E agora ela vive Meio que nas ruínas De uma grandiosidade Atlântida E vários locais Que aparecem Dos Atlantes Parece que eles já tiveram O seu auge Em algum momento Eles estão super tecnológicos Eles são super mais evoluídos Que os seres da superfície Tecnologicamente pelo menos Mas parece que eles já foram maiores Em algum momento E isso foi Foi sendo destruído E com o tempo Aí a gente tem os atores O Jason Momoa faz um Arthur Como eu disse Excluído Mas que cansou de tentar fazer parte De qualquer coisa Então E ele ainda carrega a culpa Pela mãe Pela morte da mãe Depois ele vai carregar a culpa Pela morte de uma pessoa Que vai criar o inimigo dele Que é o Manta Negra Que é interpretado pelo Ia Abdul Matem II Que eu não conhecia Mas ele é da série The Get Down E cumpre bem o papel No filme do Aquaman Inclusive Provavelmente ele voltaria Ou voltará Numa segunda No segundo filme A Mera Que é interpretada pela Amber Heard Ela Ela é uma princesa dos sete mares Os Atlantes Eles são divididos Entre sete reinos Lembrando um pouco Os senhores anéis também E desses sete reinos Alguns não existem mais A Mera É um dos reinos que existe E Bem Ela tem uma busca Ela busca pelo Aquaman E depois Luta junto com ele E Ela rouba a cena Em diversos momentos Com aquele poder Aquacinético Que a personagem Tem ao mesmo tempo Que ela demonstra Uma grande inocência Do mundo Em relação ao mundo Da superfície Fazendo paralelo Com a inocência Do Arthur Em relação ao mundo Subaquático Sem conhecer O dia a dia Parece que eles têm contato Com a guerra Têm contato com as partes ruins De cada um dos mundos Mas eles começam a conhecer O que é o cotidiano E o cotidiano Não é o cotidiano Da guerra Pelo menos Em determinados locais Além disso A gente tem O rei Orn É o mestre dos mares O irmão mais novo Do Arthur Ele é interpretado Pelo Patrick Wilson Um cara que está Em quase todos os filmes Do James Wan E aqui ele faz um vilão Muito legal Ele é um vilão Que quer dominar o mundo Ao mesmo tempo Ele é um ecoterrorista Embora você aceite Várias coisas Que ele fale Que a terra está destruindo Os mares Inclusive Os seres da superfície Estão matando Pessoas dos mares Meio que sem saber Mas não seria Por que não Uma declaração de guerra Mas ao mesmo tempo Ele tem Uma certa humanidade Ele fica Confuso Com algumas revelações E algumas demonstrações De humanidade Dos outros personagens Para com ele Então É um personagem Bastante interessante Bem legal E todo o efeito Da máscara dele Ficou Bem interessante E a gente tem Os coadjuvantes A Atlana Que é interpretada Pela Nicole Kidman É uma rebelde Feminista Que luta contra Esses Esses costumes Patriarcais De Atlântida Mas depois Ela acaba se vendo Forçada A confrontar Esse mundo Que ela tentou fugir Justamente Para Preservar O seu filho E o cara Que ela gosta mesmo Que é o faroleiro Que é o faroleiro O vulco Que é o William Dafoe É o conselheiro do rei Mas ele orquestra A aparição do Arthur No reino Ele orquestra De certa forma Um golpe De estado E outros personagens Que vão aparecendo Em vários pontos E são Bastante interessantes Inclusive alguns Que nem São Simplesmente Captura de movimento O Dolph Lundgren Que aparece Bem rápido Não dá nem Para reconhecer Justamente Ele é um dos reis Um dos Um dos reis Desses sete mares O cenário criado Pelo James Wan É um mundo Completamente a parte Como eu disse Ele tem Essa nostalgia De tempos mais felizes Com construções Arruinadas Que vão E até esquecidas Que vão remeter Ao Senhor dos Anéis Ou mesmo Ao Avatar Mas eu acho que Esses reinos submarinos Que o James Wan criou Ele é muito mais Interessante Que os reinos Que o próprio Universo Do James Cameron Do Avatar As super As super Tecnologias Cruzando Com o domínio Dos animais Um domínio Parece que não Tão agressivo Quanto os Os seres humanos Têm Com seus Com Os seus bichos De estimação Ou seus bichos Amestrados Os reinos Onde aquela humanidade Foi transmutada E se transformou Em sereias E tritões Se transformou Em caranguejos Existia o mundo Do abismo Existe um mundo Que foi completamente Destruído Como Atlântida Foi um Toda uma Sociedade Que desapareceu Antes Das glaciações Um dos Um dos grupos Foi para um Determinado local Que no fim Virou o deserto Do Saara Então tem toda uma Oeste Aí dentro Que é bem interessante E faz completo sentido Inclusive Existe um mundo Subterrâneo Com dinossauros E várias coisas Então É uma viagem Completamente Surreal Que o James Wan Apresenta E eu acho Que ele apresenta De uma forma Bem interessante Ele tem Referências Ao Peter David A fase do Peter David A fase do Jeff Jones Cenas Que foram tiradas Exatamente Do Ivan Reis Basicamente Do Ivan Reis Em hiperrealismo E os efeitos especiais Eles Em geral São bons Só para terminar Esse vídeo Efeito especial Eu gostei Principalmente Das batalhas E dos mundos Que foram criados Mas Quando As cenas Elas eram Mais introspectivas No sentido Onde Personagens Estavam Treinando Conversando Debaixo d'água E algumas E algumas Cenas específicas Que não vem ao caso Ficar falando Mas O efeito especial Pecou um pouquinho Sabe Fiquei com aquela sensação De Putz Isso aí é CG É óbvio Que isso é CG Mas Em determinados momentos O CG Não pareceu ser Pareceu ser real Em outros momentos Momentos Mais simples Teoricamente Mas que você presta Mais atenção Nos detalhes Esses efeitos especiais Computadorizados Eles realmente Apareceram Então é uma tecnologia Que a gente ainda está Buscando Chegar Talvez o James Cameron Que é mais Aficionado por tecnologia Ele consiga Trazer um realismo Maior Mas por enquanto A gente ainda tem Alguns passos Para Transformar em realidade A ficção Científica A completa Ficção científica Feita no computador Então é isso O vídeo Claro que ficou grande Faz tempo que eu não faço O vídeo Então Eu perdi o tempo Mas espero que vocês Tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto Assinem o Tapioca Mecânica Comentem aqui O que vocês acharam Do filme A gente conversa Durante os comentários E me falem Vocês gostaram ou não Do Aquaman Gostaram das referências Que foram feitas Do roteiro Que é um roteiro simples E com várias influências De fases Dos quadrinhos Ele conseguiu criar O James Cameron Conseguiu criar Um roteiro De certa forma original Uma mistura Que não dá para perceber Exatamente O que vem de onde Ele misturou De uma forma A trazer originalidade A história Mas enfim Curtam Compartilhem E comentem A gente conversa Comentários E até mais E bons quadrinhos Ou bons filmes